O que não pode esquecer, meu filho, é que tem que jogar o verbo na frente quando for perguntar. Então, is this, ok? Is this a party? Só que é uma festa. Is that a party? Aquilo lá é uma festa. Parece muito nos vídeos, nos filmes, nas séries, vocês vão começar a ver. Só que o is vai na frente, porque o americano não vai falar assim, ó, gente. Ele vai falar assim, this is a family, that is a family, como a gente fala com entonação. Ele fala assim, ó, afirmando, this is a family, that's a family. E quando vai perguntar, ele não vai perguntar, ele vai jogar o is. Is this a family? Is that a family? Ele vai falar, is this a family? Não. Is this a family? Is that a family? Como é que eu sei se ele tá afirmando o que é ou se ele tá perguntando? Porque o is tá na frente e era family, singular, uma família. Agora eu vou aumentar pra plural, are, então are na frente. Aqui não tem verbo, não tem go, play, study, fuck. Não tem, aqui é o verbo é to be. This is, isso é, that is, aquilo é. These are, esses são, e those are, aqueles são. Se você focar isso nos objetos que estão em volta de você nesse momento, você começa a apontar dando dedada, e vocês sabem que comigo na dedada é que funciona. Agora, você não vai esquecer jamais, foi assim que eu estudei, foi assim que eu cheguei na fluência, é assim que você vai chegar. Em 33 minutos hoje, eu te ensinei this is, that is, these are e those are. Isso aqui, pode escrever aí pra mim, quanto tempo que demora nas escolas tradicionais? É, eles enrolam muito, eles ensinam 3, 4 horas só de this, depois de você não sei o que, semestre vai ensinar o that, entendeu? These e these, e those, que é o plural, então você vê só no outro ano. Então, tem uma information na escola sim, não sou eu que sou louca, que dou rápido essa matéria, é eles que enrolam demais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti